Pra gente fazer vídeo, eu venho aqui pra gente fazer vídeo. Não, aí não. Não, pera aí. Aí eu chego aqui, o pessoal fala pra mim que você tá sem comer dois, três dias. Como é que você quer que eu faça o vídeo desse jeito? Que felicidade que eu fico agora. Não tem que não tenha. Não tem que não tenha, porque eu desmancho o negócio aí, depois você vai falando. Desmancho o negócio. O Jair tem razão. Como você falou aí agora. Você vai voltar a almoçar e comer? Ah, se chegar na hora lá, me dá vontade, eu como. Se me dá vontade, eu não como, porque tá acabado. Eu vou voltar a almoçar. Eu vou voltar a almoçar. Eu vou voltar a almoçar.